Como entender a verdade dispensacional. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. A Bíblia tem uma interpretação. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso é questão da interpretação. Não, a Bíblia tem uma interpretação. Mas ela pode ter várias aplicações. Qualquer passagem pode ter várias aplicações. Mas existe uma interpretação e essa interpretação é a chave para o entendimento da Bíblia. Claro, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse capítulo 3 de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele tem várias coisas aqui que podem servir para nós usarmos no evangelismo, como, por exemplo, falar do Senhor Jesus curando esse homem da mão mirrada. Pode falar também de consolo para a pessoa que está enferma. Pode falar de coisas diferentes, como ele chamando aqueles para a sua obra, como ele vai fazer depois, a partir do versículo 13. Pode falar da multidão que ia atrás dele buscando cura para os seus males, seus muitos males. E existem muitas, muitas aplicações. Mas existe uma interpretação. E é interessante, nós encontramos nesse capítulo 3 de Marcos, um mapa dispensacional. Eu acho que é difícil alguém entender a Bíblia, ou talvez impossível até entender ela como um todo, sem entender a verdade dispensacional. O porquê Deus age de determinadas maneiras em diferentes momentos da história, para com diferentes pessoas e quais são os objetivos dele em fazer assim. E aqui tem um mapa, um mapa da profecia, um mapa do cuidado de Deus com a humanidade. Em um capítulo só, a gente poderia escrever a história da humanidade com esse capítulo. Quando ele começa aqui, no versículo 3, nós sabemos que Deus escolheu um povo, e esse povo é Israel. As chaves, é bom até dar antes, as chaves, para entender esse mapa, estão no versículo 1, na palavra sinagoga. No versículo 7, na palavra mar. No versículo 13, na palavra monte. No versículo 20, na palavra casa. E no versículo 31, na frase seus irmãos e sua mãe. E daí volta no capítulo 14 a falar do mar. No capítulo 4, perdão. Versículo 1, volta a falar de mar. Sinagoga é o lugar dos judeus. Então, nós estamos falando de judaísmo, nós estamos falando de Israel, quando o assunto é sinagoga. Essa é a esfera da profissão, da fé judaica, a única religião que Deus estabeleceu. Então, o judaísmo está aqui, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. O mar nos fala dos gentios, das multidões, das gentes. Então, no versículo 7, ele vai agora para outra esfera, para outro departamento. Ele tratou com os judeus, no capítulo 1 ao 6, versículo 1 ao 6. Aí ele vai tratar com os gentios, no versículo 7 ao 12. O monte nos fala de um lugar elevado. E é aqui que o Senhor começa uma outra coisa, quando ele sobe a esse lugar elevado, para iniciar algo que estava acima do chão, ou acima das coisas deste mundo, acima das coisas da terra. E é a mesma fundação, ele vai escolher os 12 apóstolos aqui, e é a mesma fundação lá que nós encontramos em Apocalipse 21, quando fala também desses mesmos apóstolos. 12, na realidade, a gente pode falar, mas Judas está no meio aí, Judas Iscariotes. Não, 12 é a instituição. Quando fala 12 apóstolos, está falando de uma instituição. Tanto é que mesmo depois de Judas morto, existe um versículo que fala, que chama de 12. Chama os 12. Mas ali eram 11, né? Porém, não. É a instituição, os 12, é uma instituição que Deus estabeleceu, que depois seria completada mais tarde. E quando fala de casa, nos fala da esfera de responsabilidade e da esfera de governo. Quando fala de família, obviamente, mães e irmãos nos falam de laços, os laços naturais, os laços da carne. Então, quando a gente entende essa divisão do capítulo, nós estamos entendendo a verdade dispensacional e como cada coisa se aplica ao longo da história, em diferentes momentos, primeiro ao povo judeu, depois aos gentios, depois Deus estabelecendo algo novo, subindo ao monte para estabelecer algo novo, depois trazendo a responsabilidade daquilo que compete à casa. E, finalmente, o Senhor se desligando dos seus laços naturais, no versículo 31, sua mãe e seus irmãos. E no capítulo 4, começando, então, a volta para o mar, porque ele vai falar daquela conhecida parábola do semeador. E lá em Mateus, nos diz que o campo é o mundo. Então, agora, uma outra abrangência que o Senhor vai dar no seu ministério. no capítulo 1, havia na sinagoga, que é a esfera do judaísmo, havia um homem com espírito imundo para mostrar a condição interior dos judeus. Assim eles estavam, aos olhos de Deus. E agora nós vemos na sinagoga um homem com a mão mirrada. Outras versões falam ressequida, tem outra que fala mão atrofiada, ou seja, uma mão inútil. Lá em Lucas, capítulo... eu acho que é 10, é Lucas 10, versículo 28, quando ele fala do bom samaritano, no versículo 25, eis que se levantou um certo doutor da lei, Lucas 10, 25, testando, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Que farei? Faze isto. Com que mão? Com a mão mirrada. Com a mão atrofiada, com a mão seca. Ou seja, o que nós estamos vendo agora nesse versículo do capítulo 3 de Marcos é que era impossível eles fazerem. Primeiro porque eles estavam naquela condição de Marcos 1 com um espírito imundo. Segundo que eles estão com a mão mirrada. E assim é o homem aos olhos de Deus. É impossível ele fazer e os judeus demonstraram isso. Os judeus foram o balão de ensaio que Deus teve para mostrar o homem perdido completamente e incapaz de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Faze isto e viverás. faz isto. Mas não dá, senhor. A mão está mirrada, a mão está seca. Então ele vai agora mostrar que é ele quem tem que curar essa nação. E para mostrar isso ele faz de forma evidente, ele faz de forma muito clara, ele chama o homem à frente. Ele não faz num cantinho escondido lá. Ele põe ele na frente de todos eles no versículo no versículo 3 Levanta-te e vem para o meio. Ele quer que todo mundo veja ali. Enquanto isso, o que eles estão fazendo, os judeus? Estão observando, senhor. Observando por quê? No versículo 2 Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Por que eles estavam observando se ele curaria? Porque eles já sabiam que ele era aquele que tinha vindo com todas as prerrogativas do Messias para curar, para fazer milagres, para alimentar mudidões. Eles tinham visto isso. Então eles observavam agora, eles queriam ver se ele ia fazer o bem. Porque eles não se conformavam que o senhor fizesse o bem no dia de sábado. Que é o que ele fala aqui. O senhor pergunta a eles no versículo 4 É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Eles calaram-se. Por quê? Porque não tinha resposta aqui. É claro que era lícito fazer o bem para aquele homem na condição que ele estava. Agora é interessante o contraste. Enquanto eles estão observando para ver se o senhor faria o bem, no versículo 6, o que eles estão fazendo naquele mesmo dia de sábado? Eles estão tomando logo o conselho com os herodianos, os fariseus e os herodianos, contra ele, procurando ver como o matariam. No dia de sábado, o senhor estava fazendo o bem e curando um homem com a mão ressequida. E no dia de sábado, eles estavam fazendo todo um planejamento. Eles estavam trabalhando no dia de sábado. Fazendo o quê? Fazendo um plano para matar o senhor, para fazer o mal. Esse é o contraste entre o homem, o homem religioso e o senhor Jesus. O senhor vindo para fazer o bem e o homem religioso tramando uma maneira de fazer o mal. E também, de certa forma, transgredindo o sábado aqui, porque eles estavam fazendo um plano, um planejamento. E quando a gente compara a maneira dos judeus com a maneira dos gentios, que vai ser no capítulo 3, versículo 8, nós vemos um outro detalhe importante. Os judeus estavam observando o senhor. Lá em 1 Coríntios 1, fala assim, os judeus pedem sinais. Ou pedem sinal. Por quê? Porque o judeu, ele tem que ver para crer. A religião judaica é toda baseada em coisas visíveis, coisas palpáveis, em coisas que são materiais, concretas, que dá para pegar, dá para ver, dá para cheirar. Era tudo isso o culto judaico. Quando a gente vai lá para os gentios, no versículo 8, e de Jerusalém, aqui são judeus e gentios, misturados, e daí do meia, e da lei do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidon, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha a ter com ele. Eles vieram por quê? Porque eles viram? Não, eles vieram porque eles ouviram. E lá em Romanos fala, a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Deus estaria agora alcançando as nações, os povos, os gentios, de uma maneira diferente, que não era mais daquela maneira visível, palpável, que ele alcançou o povo de Israel. Vossos pais adoraram nesse monte, a mulher fala para ele lá em João 4, e o senhor fala, meu pai procura adoradores que adorem o Espírito em verdade. Não vai ser nem nesse monte, nem em qualquer lugar, mas ele busca adoradores que adorem o Espírito em verdade. Haveria toda uma maneira nova agora de adorar a Deus, não só de adorar a Deus, mas também de conhecer a Deus. Uma seria de forma não visível mais, e outra seria pela fé apenas. Que é a maneira como ele vai lidar agora com essas gentes aqui. O versículo 10 fala que porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. É interessante que quando a gente lê coisas assim, nós logo pensamos em uma multidão de cegos, aleijados, leprosos, se aproximando dele, mas eu queria dar uma amplitude um pouco maior desse algum mal que fala no versículo 10, lendo um versículo em 1ª reis, capítulo 8, quando Salomão inaugura o templo de Jerusalém, nós sabemos que o reino de Salomão é uma figura do reino milenial de Cristo na Terra. No capítulo 8, quando ele fala da oração feita naquela casa ou estendendo as mãos para aquela casa que era o templo, ele vai falar no versículo 38, 1ª reis 8, 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então nos céus assento da tua habitação e perdoa e faze e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E é interessante nós pensarmos nessas multidões que tentavam tocá-lo que ali não tinham apenas aleijados, cegos, mudos, surdos, leprosos, mas havia pessoas que simplesmente sentiam no seu coração um peso por seus pecados, por suas culpas, por suas enfermidades no coração, por suas chagas do coração e aí se aproximavam dele. E isso é precioso porque nós sabemos que o Senhor é o recurso para qualquer tipo de males, não apenas aqueles visíveis, palpáveis, aquelas doenças, mas qualquer aflição, qualquer chaga no coração, qualquer pecado não confessado, ele é o recurso. tocar ele no versículo arrojavam sobre ele para lhe tocarem e nós vemos que esse é o recurso para todo ser humano, o próprio Senhor Jesus e para todo mal, para toda chaga que qualquer um reconheça ter no seu próprio coração. visite responde.com.br visite também 3minutos.net e aí e aí e aí e aí